Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai E te bem, e te bem E te bem, e te bem, e te bem, e te bem E te bem, e te bem, e te bem, e te bem E te bem, e te bem, e te bem, e te bem E te bem, e te bem, e te bem, e te bem E te bem, e te bem E te bem, e te bem, e te bem Ela é sinista no sexo anal, ela é perfeita usando a boquinha Quando te deixa ter guia, perto de sangue, trinta piroca na guia Acaba tudo, nunca topa o sentia Vou calibrar, 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 com arrebento tanta puta no sangue Vou calibrar, 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 com arrebento tanta puta no sexo anal Vou calibrar, 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 com arrebento tanta puta no sangue Longe com a gerenquinha na piroca, no bonde, vai lá viaja vez Vai, 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 machucar na gerenca, quicando na pica, quicando sem dor Vai, vai, machucar na gerenca, quicando na pica, quicando sem dor Vai, vai, machucar na gerenca, quicando na pica, quicando na pica, quicando sem dor Se você não gostar, se eu vim perguntar, se esse teu cara não tem de rono Se não tem a vida, banho, eu aço a tono Vou te ver se eu tocando, vou te ver se eu tocando Se tá gostoso, que eu pego a porra e desmai Se você não gostar, se eu vim perguntar, se esse teu cara não tem de rono Se não tem a vida, banho, eu aço a tono Vou te ver se eu tocando, vou te ver se eu tocando Se tá gostoso, que eu pego a porra e desmai Elvo, elvo, que que tá mando novinha, novinha, tu vai gostar Mão na xeréca, mão no cu Vuque, 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 vuque Mão no peitinho, põe na boca Senta, 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 desce, rebola no calcanho Senta, 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 desce a bola, senta, senta, senta Longe de mim assim não dá, não dá, não senta aqui com o meu lar Tô sem mim, escreva a boca redonda, com sensação, desce bebê, não pá, é minha minha paixão Desce bebê, não pá, é minha minha paixão Desce bebê, não pá, é minha minha paixão Desce bebê, não pá, é minha 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 paixão Segura É só uma botada É só uma botada Na novinha uma botada Quer poder pôs sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer poder pôs sem amor? Vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Já procurei outros braços Já peguei no teu barinho Tô te estando comigo Que pedindo Vem pra cá sem sentimento Não me pode até Beleza É só um Não me deresse Vai Espera Não Não me deresse ele lá ela ela e É porque eu me obede mais. É porque eu morro demais É porque eu morro demais Seu coração, a cara do golpe, bela pildade Transa comigo, fortalece a amizade Seu rebolato é o mais belo das paisagens Assumo o risco, apaixonei a coretade Vida, só me diz aonde, vamos trombar Só você sabe, menina, só você I love you, baby Vida, só me diz aonde, vamos te encontrar Vida, só me diz aonde, vamos trombar Só você sabe, menina, só você I love you, baby Só me diz aonde, vamos te encontrar Vida, só me diz aonde, vamos trombar Só você sabe, menina, só você I love you, baby Vida, só me diz aonde, vamos te encontrar Os traçantes corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado, tchô, antchô Pra dar um dia já vem no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a mangue Buggy de realça louça É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou No meia lua amarelo Do direito eu vi Pra poder tampar a vista Puxa, safarulho, bebê Buggy de realça louça É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou No meia lua amarelo Do direito eu vi Pra poder tampar a vista Rádio comunicada Pra ficar de mais de aqui Ela logo se entrega Quando o rio é de peça Balançando a água Quando a enfermada se diz Ela logo se revende Quando o rio é de peça Balançando a água Quando a enfermada se diz Do limão Pão Pajeli Manda pra elas Cheia a multilão É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque sou só pote comigo Pote com pote com pote com pote com pote com pote comigo No pão Pote com 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 pote comigo Pote com 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 pote Revolta, taxa, capela, bebe, usa, se dá com volta Bate de fute, escada, meio menos, um revolta Pude, ser só mano descontrolado Pude, ser só mano descontrolado Vai sentar para o jeito, porque o homem é Ela fala que é minha, mas eu tô ligado, ela ligou Ela fala que é minha, mas eu tô ligado, ela ligou Ela mutila ser seta, começa um acerto sexual Ela mutila ser seta, começa um acerto sexual Chupa um beijo com cinco, ela subiu um roxão do atchalante Chupa um beijo com cinco, ela subiu um roxão do atchalante Transcrição e Legendas Pedro Negri